Opa, tudo bem? Tô tranquilo? Hoje eu vim pra apresentar pra vocês uns carros que tão no estoque, tá? Tô trazendo pra vocês esse UPI aqui, tá? É um 2016 Tá por R$ 45,900 Temos esse Etios aqui, 1.3, que é um 2013 Que tá R$ 41,900 Temos esse Corsa Maxi 1.4, 2009 Que tá R$ 29,900, tá? Aí vamos caminhar mais um pouquinho, tá? Temos essa BMW aqui, 2015, tá? Ela tá na base de R$ 99,900, né? Rodinha, bem no capricho, toda revisadinha, tá? Vamos lá no outro pátio, temos mais carro aqui pra apresentar Tá? Tchau, menut, vamos lá no capricho.